Com a crise econômica como pano de fundo, os portugueses se preparam para as eleições presidenciais deste domingo. Entre os candidatos que têm mais chances para chefiar o país, estão o conservador Cavaco Silva, que tenta a reeleição, se apresentando como fiador da estabilidade institucional e coloca sua experiência como fundamental em tempos de turbulência. O outro candidato é o socialista Manuel Alegre, que é contra a intervenção externa no país, porque diz que não quer ver Portugal de joelhos diante de ninguém. As últimas pesquisas dão Cavaco como vencedor, com cerca de 54% dos votos. Já Manuel Alegre tem entre 20 e 25% do apoio popular. Há poucas horas do início das eleições, algumas pessoas ainda não têm candidato, enquanto outros dizem que não votarão porque não acreditam nas mudanças prometidas pelos políticos. Visto que Portugal está nesta crise econômica, é muito difícil ter alguém com quem votar. Então preferimos não votar em ninguém. Acho que o mais provável é votar em branco. A escolha do próximo presidente é crucial para o país, alvo declarado dos mercados internacionais, que especulam sobre a possibilidade de Portugal ser o próximo da lista a pedir ajuda externa, seguindo os passos da Grécia e da Irlanda.